Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, então faz tempo que eu não faço um exercício, quer seja do Exercise Season, quer seja do Advent of Code. O nome do exercício que eu vou fazer hoje é City Office, mas lembrando sempre que a ideia aqui é sempre você assiste a parte em que eu explico o exercício e depois você tenta fazer por conta própria, se você já puder fazer isso lá no Exercise Season, se não você faz porque, por exemplo, eu cheguei nesse exercício aqui, olhando aqui o mapa de coisas que eu preciso fazer sobre elixir no Exercise Season, aí eu cheguei aqui numa linha onde eu não tinha feito nada, então a primeira linha onde eu não tinha feito nada é justamente a linha aqui do, essa linha, e o primeiro conceito é o Docs, e aí o exercício que eu vou fazer se chama City Office. Então, vou começar lendo para vocês isso aqui. Então, About Docs, sobre Docs, sobre a documentação. Documentação elixir é um cidadão de primeira classe, então isso é uma coisa que se usa, assim, meio, até um pouco informalmente, né? Quando a gente fala que, quer dizer, é um conceito que já está na linguagem, não é algo que, ah, é só mais um comentário. Não, é um cidadão de primeira classe, não é interessante, não tá? Agora, vou aumentar a fonte aqui. Não fica legal de todo jeito, né? Existem dois atributos de módulos comumente usados para documentar seu código. Arroba, módulo, doc, para documentar um módulo, e arroba, doc, para documentar uma função que segue o atributo. O atributo, o atributo, o módulo e o doc, geralmente aparece na primeira linha do módulo, e o atributo doc, que geralmente aparece logo antes de uma definição de função. Ou, no type spec da função, na especificação de tipo da função, se essa função tiver um type spec. A documentação é comumente escrita com uma string de múltiplas linhas usando a sintaxe here doc. A documentação de elixir é escrita em markdown. Vou ter que diminuir a fonte, porque senão não aparece. Ou aparece cortado, né? Então, olha, aqui o módulo se chama string. Arroba, módulo, doc está dizendo, está explicando que esse módulo string é sobre strings em elixir, que são binários codificados como UTF-8. E aí, esse arroba doc está dando a documentação dessa função que se chama UPCASE. A função UPCASE converte todos os caracteres na dada string para letras maiúsculas de acordo com o modo. Então, o modo é um dos argumentos da função. Ele tem um modo default. E aqui tem os exemplos. Então, isso aqui é markdown. E você pode usar na documentação de elixir o iX. Quer dizer, isso aqui é um teste, na verdade. Você está dizendo, olha, se a entrada for essa, se isso aqui, por exemplo, for digitado no iX, ou se for executado, o resultado tem que ser isso aqui. Não, isso aqui é um teste. Teste. É um teste automatizado, escrito, que funciona como documentação da função. Se eu mandar olá, ele vai retornar olá, desse jeito aqui. E, é legal que tem um autor e um contribuidor. Angélica é autora e Ninjol, contribuidor. E o que é que é? Ah, eles colocaram aqui dois links. Um sobre escrever documentação no HexDocs e outro sobre escrever documentação na Elixir School. Mas, ok, o objetivo aqui não é esse, vocês podem ler isso aqui depois. Mas, o meu objetivo aqui é resolver esse exercício chamado City Office. Então, o City Office vai querer dizer o que? Escritório na cidade? Deve ser. Vamos ler. Instruções. Ah, ele está dizendo aqui também isso aqui, olha. Quando você completar a City Office, você vai aprender dois conceitos. Docs e Type Specs. Legal. Dois ao mesmo tempo. Instruções. Você está trabalhando, você tem trabalhado no escritório da cidade por um tempo e você desenvolveu um conjunto de ferramentas que aceleram o seu trabalho do dia a dia. Por exemplo, preenchendo formulários. Agora, um novo colega está se juntando a você e você compreendeu que suas ferramentas podem não ser auto-explicativas. Há várias convenções estranhas no seu escritório, como sempre preencher formulários com letras maiúsculas e evitar deixar os campos em branco. Você decide escrever alguma documentação de forma que seja mais fácil para o seu novo colega chegar e começar a usar suas ferramentas. Então, são quantos itens? São seis itens. Então, eu gosto de ir fazendo pouco a pouco, mas vamos tentar... É que se eu fizer pouco a pouco, talvez não sirva para quem queira assistir o vídeo e depois... Quer dizer, assistir até essa parte e resolver... Mas, enfim, eu acho que vai ser simples. Então, vamos aqui ler sobre isso aqui. Documente o propósito dos formulários, das ferramentas de formulários. Adicione documentação ao módulo Forme, que descreva seu objetivo. Ele deve ler isso aqui. Adicione documentação em um TypeSpec para a função. Então, aqui ele vai dizer para você usar o arroba... Já estou dando a solução, não. Aqui ele está dizendo que você vai documentar o módulo, vai documentar esta função especificamente, vai documentar esta outra função, vai documentar uma terceira função, vai documentar... formatos de endereço e vai documentar outra função. É, realmente eu sem iniciar o editor, eu não sei ainda o que é que eu devo fazer. Então, uma coisa que às vezes dá para fazer, você pode abrir duas abas e ficar olhando para um ou para outro ao mesmo tempo. Então, vejam, o código já está pronto. Se eu rodar os testes, o que é que acontece? Será que ele disse que passa? Não, falha. Porque ele consegue, é interessante, ele consegue testar a documentação. É isso? Aqui, ele está me dizendo, neste primeiro aqui, que isto aqui, esta frase aqui, é a documentação do módulo form. Então, eu acrescentei arroba módulo doc, acrescentei a frase que ele me passou ali. E, veja, o primeiro teste está falhando. Então, eu vou rodar os testes para ver se passa pelo menos no primeiro teste, ou se falhar, se falha em uma coisa. Não, passou. O segundo teste, ele está me dizendo que é para eu acrescentar isto aqui como documentação da função form.blanks.1 Então, eu só preciso colocar aqui, arroba doc Três aspas Três aspas Não sei se Isso vai fazer a diferença Ele está pedindo um spec também Então, para eu resolver isso, eu tenho que realmente saber o que é um non-neg integer Então, eu volto aqui Blanks Não, é Blanks Ele espera um non-neg integer E o resultado é String Eu tenho o type spec string Tem Então, vamos ver Esse é um exemplo curioso Porque ele não está me ensinando a escrever Quer dizer, ele não está esperando que eu saiba escrever o código Mas sim que eu saiba escrever a documentação E os testes Ah, sim Tenho esquecido Para Elixir Você tem que colocar String.t String O S minúsculo é o String de Elixir Ou de Arlang Vamos ver se ele passa no teste 2 Passou Na tarefa 2 Tarefa 3 Adicione documentação E um type spec Para a função forms letter A documentação Então, primeiro eu coloco a documentação A gente já sabe como fazer É só colocar aqui Arroba doc Três aspas Três aspas Coloca aqui Coloca aqui Pronto E depois O type spec Diz que a função aceita um único argumento Que é um string E retorna uma lista de strings Então, o type spec Ele é da função letters Que recebe um string E dois pontos Dois pontos Se não me engano é assim String.t Como é uma lista de string Eu coloco o colchete abrindo e fechando Para dizer que ele retorna uma lista de strings E o string.t aqui diz que é uma lista de strings Vamos rodar e ver se o task 3 passa Passou Agora vamos para a tarefa 4 De novo a documentação da função CheckLength Então, de novo Eu coloco o arroba doc É legal também que Eu sempre fico em dúvida Sobre o que é suficiente aqui Vejam, são três frasezinhas Em alguns casos Duas frases Para documentar uma função Mas não podemos esquecer do type spec O type spec Deve explicar que a função aceita Dois argumentos Um string E um inteiro não negativo Vai, cadê? Esse último aqui Spec De check Length Recebe um string .t E um non neg integer Não é isso? Foi isso que a gente fez antes ali Foi E retorna Um de dois valores possíveis Ou atom ok Agora eu Não lembro como é que faz o ou aqui Acho que é essa barrinha Ele retorna Ou atom ok Ou Interessante, não tem nenhum exemplo aqui Retornando ou Eu vou testar para ver o que acontece Ou ele retorna o atom ok Ou uma dupla de dois elementos Com o primeiro elemento sendo o atom o erro E o segundo elemento Sendo um inteiro positivo Como é que é um inteiro positivo mesmo? Pós-integer Vamos ver se dá certo Tarefa 4 É, agora é o Então passou Então o próximo é o Format Address Por alguma razão que você desconhece O sistema interno do escritório da cidade Ah, o Siri Office é meio que a prefeitura Agora que eu entendi Do escritório da cidade Usa Será que é? Ah, agora eu não sei Usa duas formas diferentes de representar endereços Ou como um mapa Ou como uma dupla Documenta este fato definindo Três tipos Tipos Customizados Personalizados Públicos Caramba, isso é legal Eu tenho que definir Três tipos Como é que eu defino um tipo mesmo? Aqui, ó Type Type name Type Então, olha Eu tenho que ter isso aqui Três vezes Type 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 O primeiro tipo se chama Address Map O segundo tipo se chama Address Tuple E o terceiro tipo se chama Address Address é Ou um Address Map Ou um Address Tuple Ou um Ou outro Esse aqui É um Map Como é que eu faço um Type Spec de um Map? Maps Maps The key types in maps are allowed to overlap and if they do Falta um exemplozinho, né? É Talvez eu precise da ajuda Aqui Eles me ofereceram lá antes, né? Aqui no Docs Writing Documentation Ah, aqui tem mais exemplos Deixa eu ver Maps É Não tem pra Maps Deixa eu ir tocando aqui Ok Não achei E aí Como é que eu acho? Deixa eu procurar e daqui a pouco eu volto Então Eu fui pesquisar Eu achei esses dois posts aqui Que Me fizeram passar Me ajudaram a passar no No teste Eu vou explicar como foi que eu fiz Então Ele está pedindo aqui Dois tipos Três tipos Tipo Address Na verdade é uma união desses dois Então esse aí pra mim foi o mais fácil Foi só colocar Address Map Ou Address Tuple Então O Address Map Ele está esperando um mapa Que vai ter as chaves Street Postal Code E City E essas chaves vão ser do tipo String T Tipo String Já O tipo Address Tuple Ele na verdade Ele espera Uma tupla Que tem três strings Mas aí eu descobri aqui Que você pode dar um nome No tipo Então esse nome não vai aparecer lá nos dados Mas vai aparecer aqui no tipo O nome desse Primeiro elemento da tupla É Street Do segundo elemento é Postal Code Do terceiro elemento é City E aí eu rodei os testes E consegui passar Na tarefa 5 Então Estamos quase terminando Vamos pra tarefa 6 Documente A função que formata o endereço A documentação deve ser lida Ah Ok É só isso? Então Será que eu tenho que Ah A função é essa aqui Arroba Doc 1, 2, 3 Será que ele espera que eu mude Deixa eu só ver aqui Não é strings não Será que ele espera que eu mude O que está aqui dentro Acho que não 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 é pra mudar nada não Então Ok Não 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 passou ainda não Ah Ele está falando que Tem um espaço a mais aqui A característica das strings de várias linhas do Elixir Você coloca um espaço aqui Until doc Ele entende errado Ok Ele esperava que a função tivesse um type spec Ele disse isso aqui Ah sim Adicione documentação e um type spec Beleza Então Essa primeira função aqui Uma vez que eu tive aquele trabalho Vai ser mais fácil A função Essa Primeira versão da função Format address Vai receber justamente um address Address Underline map E o retorno vai ser Um string Aí eu fiquei em dúvida Quando o tipo é o que você define Eu acho que eu tenho que colocar Também Isso aqui E aqui Nesse caso Vai ser um address Tuple E eu acredito que vai ser isso Mas vamos ver se passa nos testes Não Ele não passou aqui No último teste Por quê? Ah interessante Ele está reclamando do type spec Ah Eu coloquei um W aqui Não Mas tudo bem Não foi isso que causou o problema Esse aqui Está esperando o tuple Streets Postal code Format No match Right hand side Veja A mensagem de erro Não me ajuda em quase nada Address 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 String T São quatro partes Aceita um mapa Aceita uma tupla Tem documentação Tem um type spec Então o type spec Está errado Pode ser esse aqui Pode ser esse aqui Pode ser os dois Ah Não Acho que é isso aqui Né Acho que é pra isso Porque é a mesma função Será que eu preciso Deixa eu rodar primeiro o teste Pra ver se é isso É a mesma função Então talvez eu só precise de um spec Exatamente Então foi por isso Que ele fez Esse conjunto Esse tipo aqui Que é a união Pra dizer Olha Pode ser um address map Pode ser um address tuple É Da mesma forma Que a documentação Só vai uma vez O spec Só vai uma vez O spec Não deixa de ser uma forma A documentação Ele está dizendo Olha Ele recebe um address Pode ser um address map Como nessa primeira versão Ou um address tuple Como nessa segunda versão Quando você clica aqui Em submit Ele faz uma checagem automática Pra ver se está tudo certo Com seu código Aparentemente Não tem nenhum problema Eu vou marcar Como completo E vou colocar Eu quero retornar o exercício Que eu quero ver as respostas Das pessoas Fiquei curioso Pra ver Talvez até a resposta Da Community Solutions Ver se está tudo ok Como demora Pra chegar Na Community Solutions Deixa eu ver Most Sort by newest Essa pessoa aqui Fez há Quarenta e cinco minutos Quarenta e três minutos Atrás Marcos Feijão Nome parece de brasileiro Pode ser de português Também Aqui Olha Só colocar os docs Chega um ponto Que coloca Colocou aqui O spec Ué Olha que engraçado Ele colocou o map Não Mas está certo Colocou o map Depois colocou o tuple Eu que me confundi Não tinha nada engraçado ali Tudo certo Perfeito Joia Então é isso pessoal Eu acho que é o suficiente Por hoje Deve ter demorado bastante É 26 minutos Mas é um exercício Bem proveitoso Esse do Exercise Sobre Docs Chamado City Office Até a próxima pessoal